Música 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 Por ele e Luiz, né? Aí nesse grupo agora é o Aranha e o Luiz. Acho que é... Esse cara... Aranha e o Luiz aí agora. Pra fechar lá... Viu? Viu? A pessoa que tá aí... O que é esse? O que é esse? Não, acho que é... Tem uma caneta? Hã? Tem uma caneta? Cabeça? Quem ganhar aí vai pra próxima fase. Viu? Vamos aí, ó! Caralho! Viu o braço ali agora? Viu? Viu? Ele podia usar aquele... Aquela espalhada assim... Viu? 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 Caralho! Quem ganhar aí vai pra próxima fase. Quem ganhar ainda tá classificado. Viu? Viu? Vai lá, pô! Viu? 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 Não, pô! Vou botar outra pessoa pra jogar, pô! Viu? Viu? Tá comendo, cara? Viu? Viu?